Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, vamos aqui jogar Super Mario 64 Vamos aqui criar um outro, ou vamos continuar no meu espelho Eu vou ontem criar um novo, só pra mostrar a primeira fase, tem aí a peste, usar o nome da cartela, não sei pra quem Depois está mais, o resto vai fazer um bolo pra ele, não sei porque, então, yours, tá, não sei o que, e daí a princesa toda escolha, peste E vem o cameraman aí, mostrando todo o castelo, não sei porque, a gente já sabe, pra quem já jogou já sabe, né Eu falei que tem uma coisa, como é que tem uma porta ali no meu riozinho Sim, tem uma porta, não sei se vocês conseguiram ver, quem conseguiu ver, que bom, né Bom, o sistema aqui você pode dar três pulos, daí você dá um sol, aqui, dois sol com um sur, você vai apertar três vezes o B Aqui você funciona o sistema de câmera, né Pra trás, ele vai um pouquinho mais pra trás, pra dar pra ver melhor Aqui vai ser mais pra frente, você vai apertar duas vezes, fica assim, você pode ver a duas lados, assim, sem mais se mexer O R faz quase uma coisa, ele fica só para o Mario mesmo O Z, ele deixou, ele é baixado, se você apertar o A aqui, ó O R não serve, acho que o R não serve pra nada, né É, não serve pra nada Se você fazer alguma coisa, ó Se você pegar o A e o Z Ó, aqui E aqui na árvore, um sistema legal também, aqui, ó A gente consegue O que você pega e sobe Ih, ganhou uma vida Aqui, se você correr bastante, e você apertar o A e o B, ele vai assim É a mesma coisa no chão também, ó Você pega ele aqui Ok E se você não tiver correndo muito, ele só pega aqui O A e o B E esse dá um chutão pra cima Não sei pra onde, mas tudo bem Eu acho que eu já acionei mais ou menos tudo, né Daí o câmera vai passar o cameraman aqui Explicando como é que funciona, blá 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 Tudo aquilo que ele cozinha, né, chata Explicando como é que funciona a câmera, blá 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 blá, tipo assim Deve Aqui Tá, responde Daí vem a risada do Bowser Não sei porque ele é assim O Caín, não sabia uma curiosidade? Sabia que A mesma pessoa que faz A voz do Mario Do... Não sei se do Luigi também, mas também faz A do Ari e a do Luigi Tem um carinha lá que eu não sei pronunciar o nome dele E ele também faz a voz dos fantasmas E essa risada do Bowser Como assim? Não tem nada a ver a voz do Mario É que assim Eles gravaram a risada do cara E, bom Só deixaram mais grave E deixaram mais lenta E, como você pode imaginar A dos fantasmas foi mais fina e Rápida É totalmente o contrário, né? Ah Se você pegar cem moedas De uma fata Você consegue uma estrela A estrela aqui é muito importante pra história Muito importante mesmo Esse aqui não dá nada Não sei porquê Ou você também pode só pular simplesmente assim mesmo pra matar ele também Ou você também pode matar ele só Ou também, H Ou também o corridão que é Não sei como que eu matar ele assim, mas sou bem Aqui As moedas no jogo Além de... De coisa ali Né? Dá uma estrela E elas também recuperam a vida no Mario Por quê? Né? Não faz sentido Eu sei lá, qualquer coisa Tipo um cogumelo Encher, né? Ai Ai Eita, nem travou Bom, eu já peguei Aqui é o sistema mais difícil Ali pra passar do cachorro E tem uma coisa que é legal nele Uma coisa bem boa Interessante Aqui Tá vendo? Esse aqui Ai Tomem cuidado pra não ser atingido por aí Tá triste dando Três barras de vida te dando Ai, olha Pra você conseguir passar tudo isso aqui, ó Destruir tudo ali Usando o back Não, não sei o que se chama Acho que é assim Acontece uma coisa O cachorro é solto E não Relaxa Ele não vai estar com a gente, não Quando ele tá solto E é uma coisa muito boa Quando ele tá solto Porque daí ele baixa naquela Doce e ele destrói E a gente ganha uma estrela A fase termina, mas Mas bom A gente tem uma estrela Pode passar a parte Para a próxima frase Na próxima fase, se quiser Não precisa passar Não precisa derrotar o boss Mas Talvez depois eu faça isso Se eu conseguir passar do boss aqui Você também pode acessar Os bichos e eles morrem Mas vamos ver se eu consigo Pera aí Aqui Eu peguei Engole Não estou conseguindo Desculpa Mas é estranho Ele tem Ai, ai, ai Não, não, não 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 Mamma mia Pior cosplay de Mario Bom Eu não vou perder Toda minha vida ali nele Claro Ok Cadê Acho que é mais ou menos Agora Se você pegar Todas as coins aqui Você ganha Opa Uma vida E aqui Você também ganha Mais uma vida Você aperta o botão Uau Não sei pra que Eu nem Não importa Acho que nem é importante Quero fazer o que Ele não tem rama de fazer Aqui Você pode passar por ali Mas eu vou passar por aqui Senão a gente vai ficar demorando Um Um tempinho ali Mas você consegue ganhar As estrelas vermelhas E também Passa por tudo isso aqui E Se não me engano Você volta aqui Ai Nossa Enganou Se você quiser pegar a vida Que você perdeu Você pode Voltar ali Né Aqui também Também enche Dessa vez Vou tentar Não perder Tanto tempo Foi no Gotta go fast Mesmo Toma cuidado Ai Aqui Se vocês pegarem ela Vai acontecer uma coisa engraçada Pega Pula E usa um background Ela Meio que Não aceita a gravidade E joga maconha Pra você E você Nunca se preocupar Com ela Aqui Você ganha Uma vidinha Né Se você tiver Mas eu tô com a vida Chega Aqui O robô São Ele é fácil Tipo É muito fácil Derrotar Só que ele é chato Chato Que é uma coisa Ele tá aqui Olhando a vista Daí a gente Faz aqui Né Ah Pra quem não sabe o nome dele Né Que também não importa Mas pra quem quiser saber É King Bom Bom Omb ou Big Bom Omb Todo nome estranho Né Eu tô Bom bom Bomb Bom E ó E onda Bom Não sei o que Só que pra derrotar Tem que fazer o que Se eu pegar ele Pelas costas aqui E Lançar E eu vou fazer a mesma coisa Com a gente Só que ele joga mais longe Se a gente cair lá embaixo Bom A gente vai ter que Acabar com ele tudo De novo Acabar com ele De novo Né O bicho é chato, engana Eita Melhor ficar mais pra cá, mais pro meio Ai, 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 ai Não me mata, não me mata, não me mata Trolei E? Daí vai dizer, não Senão que nem vou fazer fumaça, nem nada Nem tem que encostar no chão Mas o que que eu tava dizendo, blá, blá, blá Não sei o que Não sei o que, uma star, isso é uma promessa, blá, blá, blá Não sei o que Vai e pum, explode E deixou uma star pra gente Mano, minha Ah, não, minha mãe não é Here we go Então você pode ver isso aqui? Sai, continue Eu save kit Dessa vez eu vou tentar aqui pegar a segunda Estrela Você pode ganhar dele aqui, né? Você ganha a segunda estrela aqui, você tem que ganhar dele They go Que é uma corrida É bem fácil ganhar a corrida dele Só que você tem que chegar antes de 1 minuto 31 Na linha de chegada aqui, a linha de chegada é Eita, tá vando Ah, que legal Bem legal Agora vamos perder, né Fazer o que Se a gente conseguir ser rápido Mais rápido que o bicho Bom, ainda tem 1 minuto, né Nossa, o tempo aí já tava lá em cima Bom, pra gente fazer isso aqui É fácil Só tem que passar por tudo Chegar na fase do boss ainda Bem fácil, né? Você percebeu que antes Antes da gente derrota o chefe Eram duas Aquela vó gigante ali Agora é 3 Já deu pra entender, né? Infelizmente, bye bye, chefe E... É muito top quando isso acontece Se você conseguir chegar antes do bicho Você ganha, né? Se não, já dá pra saber, né? Ah, não vai dar tempo Perdi 1,31,9 Ah Você só vai Aqui Ah, tá E aí você vem Um asset course Se você não quiser, né? Perder pra ele Um asset course Deu Acabou Vamos pegar mais uma vez, né? Eu não entendo como é que ele entrou no quadro Mas tudo bem Vou tentar mais uma vez É que aquela vez travou Mas que eu perdi Você não iria ganhando uma boa Ai Sem graça Mas estão ficando ajudando As culpas A culpa é toda sua Da Drane Que entendeu, entendeu Que não entendeu Não entendeu Ai Se você ganhar a velocidade Pode fazer isso Ai Sem graça Esse bicho aqui não tem graça São muito sem graça eles Os contornos estão deixando Desculpa Toma cuidado Pra não cair Senão Já eles Já sabem, né? Você tem que esperar ele vir Quero ver a cara dele Se vocês nunca conseguiram Passar da primeira Nem da primeira fase Vocês vão ver Como que ele vai chegar Ótaria Uf 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 Here we go, here you go, blá 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 blá, e a gente quer utilizar mais uma aqui pra gente E here we go, here we go E a gente tem duas, se vocês quiserem conseguir mais uma é só acabar com o cachorro do bom 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 Acaba com essa criança aqui esse sem graça se vocês quiserem acabar com ele chegar aqui pertinho Se você conseguir que bom Ele vai ficar passeando por aí todo feliz da vida e quebrou E pega a terceira Mais uma vez E três Só nessa fase eu não sei como pega as outras tá pessoal desculpa Ah agora que eu entendi as três são são todas Você pode vir pra cá mas não seria o certo O certo seria vir O certo seria vir nessa aqui e Deu Daí só ficar aqui Entrar na fase Ah não essa aqui confundi a fase Aquele Quarta errada Vamos Vamos Aqui O mar já tá dormindo Aqui Vamos voltar Cadê Acho que Acho que é aqui embaixo É aqui ó Desculpa Não é aquela lá de cima não tá É essa aqui debaixo mesmo Agora eu sei que É aquela lá não sei que que é no final mas tudo bem Quando você vem aqui segunda fase Vamos aqui Essa aqui é bem mais chata Nossa muito chata Não matou, ganha cinco. Essa fase aqui é uma das mais chatas Concordo Quem diz isso, eu concordo Com certeza é uma das mais chatas Se você quiser aqui, ó Vem e pula Você ganha mais umas modinhas também Vem aqui Se você conseguir pegar tudo ali, é bom Pega, você vem aqui Pulou, pegou Aqui, ó, vocês tomem cuidado com ela, tá E vocês vão correndo e Fazer a mesma coisa com a primeira Vou dar mais umas modinhas Ganhar mais cinco aqui Essa aqui vai ser um pouco mais difícil Essa vai ser a mesma coisa, só dá um socão nela Ela vai dropar mais umas cinco De cinco, você vem aqui Essa parte é chata, demais Muito chata mesmo Você tem que tomar muito cuidado Essa parte aqui, ó É muito chata mesmo Essa parte Se você quiser pegar todas as red coins Essa aqui você vai ter que passar Essa linha aqui na ponta Você vai ter que passar por isso aqui mais uma vez Se você sem querer cair Tem que cair tudo de novo E se você tiver uma força E deixar a vida cair Que pena Não Não Ah Aqui Opa Você pega essas Mais outras aqui Que difícil Será que é, velho? Que pariu estranho Se você conseguir pegar aqui Mais um Você pega mais isso aqui Daqui a pouco você pega Mais uma Isso é uma Coisinha Vocês vêm por aqui, ó E vocês pegam mais uma red coin Deixa eu pegar cinco Ai, caí Não, 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 não Não Coisa estranha, Mário Agora eu fiquei chateado Não, não, não e isso vai aqui cuidado com muito com isso aqui se você quiser pegar bastante com o link né já sabe bom tentar que pegue não morrer né não cair caso aqui você vai ter que pegar também um é mais um rede com a equina não não tem uma moeda né então se você conseguir fazer pegar aqui mais uma vez eu vou tomar muito cuidado não vamos ver se ela dormece não dormece quando eu comecei a travesse não tem um pouco de vida Eu gosto um pouquinho, né? Muito cuidado aqui Eu quero conseguir mais, tá? Pelo menos só não aqui Mais modinha mesmo Eu quase sempre caí Essa parte aqui Vai, não consegui Olha que pena Sinceramente, não é pena Ui, toma cuidado Não, 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 não Tá ok Isso faz parte, Felipe Faz parte Uma tela, não vai dropar mais uma não, tá? Deixa eu olhar Não vai dropar mais nenhuma Ah, Felipe Ok, 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 ok Tipo Mateus Aqui Ah, toma cuidado com ele Muito cuidado mesmo Ele é tipo um inimigo chatão E te esmaga numa boa Esse matéria é assim Tem que dar só um background nele Ele morre, numa boa Se eu conseguir pegar tudo dessa aqui também? Não Não consegui Ai, 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 ai Não Ó Mais uma coin Consegui Agora você também Você vem aqui Você tem que ganhar, tá? Essa aqui você tem que ganhar Numa boa E é um dos moços Muito chatos Antes eu nem fazia ideia Como é que derrotava ele Mas agora eu sei Ainda bem Ai, toma cuidado Você não pode fazer isso, tá? Só por uma demonstração Você tem que fazer isso Só que várias vezes Que nem nos outros Como você pode dizer É fácil Bom Ao mesmo tempo é E ao mesmo tempo não é Tem que tomar muito cuidado Pra não cair Bom, um pouco chato assim Colocando a câmera Tá pequena Você tem que tomar muito cuidado Pra não ser esmagado por aí Eu não quero contar Manda a câmera Eu não queria Te ganhar Não E deu Acabou Peguei aqui Mais uma Opa Here we go Deu Save Continue Tô com sete vidas Bom Vamos ver O que eu faço aqui Mas pode Vamos dar uma olhada aqui, né? Porque eu não me lembro O que é que faz aí Eu sei que tem uma passagem secreta Naquela fase lá em cima Que eu usava de uma estrela Tem uma passagem secreta aqui A única coisa que eu me lembro Vamos ver nesse sentido Esse aqui também tem Esse aqui não Vai ter uma sapatinha Isso Tem que ir bem rápido mesmo Bem Agora eu vou passar Bem no seu Agora eu vou passar Se você conseguir Você pode pegar Aqui Não sei se você pega Uma vida Não sei se você pega Uma estrela também Conta Aqui nessa parte Você pode conseguir Pegar todas Você vai conseguir, né? Claro Eu não conseguia Isso não foi uma casa Olha A vida Consegui uma estrela Yeah Podemos contar isso aqui Como uma fase? Não sei Sinceramente não sei Ah, secret star Bom Tem duas fases Que eu vou passar Para dar agora, né? Umas fases São Chatas Pode ir nessa aqui Que é a do Pira A fase da água, né? Tem um barco e tudo Eu sinceramente Nunca fui nela E tem outra Que é a do Bonaco Do Bonaco de neve Do pinguim Que é bem fácil Entre aspas Estou zoando, né? Porque é muito Chato e difícil Ó Isso aqui É bem Parece bem calminho, né? Não Mordas Mordas Bom Essa aqui Você tem que saber Nada agora Onde? Onde? Aqui, ó Ai Não Eu não sei como sai daqui Eu nunca fui nessa fase Sim, se você ficar muito tempo Você também morre Não, 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 não O que é que eu vou lá embaixo? É um barco Essa fase aqui tem um barco Essa é uma das fases mais chatas que eu acho que tem no jogo Aquelas que as pessoas dizem, claro, né? Já que eu nunca joguei ela Ai, uma red coin Cuidado, né? Se você conseguir pegar, que bom Essas coisas aqui Ai, não consegui Pena Pena Ai, 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 ai Pesipa Ja Ha 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 Ah Ah! Bem difícil não estar aqui. Não é que nem o Super Mario Bros, não. Aqui a coisa é difícil mesmo. Aqui a coisa é outra hard. Não sei se esse navio que a gente tem que entrar. Não sei, não vamos riscar, né? Não sei se eu vou dar uma olhada de novo lá embaixo. Uau, o bicho saindo da gelo. Almoço ainda da gelo. Que isso é um monstro lago nessa? Tá zoando. Ai. Tô travando um pouquinho. Umas vezes aqui. Eita. Quero ver o que tá escrito, ó. Posso? Obrigada. Maldade. Maldade. Tá, ok. E é isso, então. Bom. Tá bom. Tem uma coisinha aqui. Eu tenho um save aqui, né? Desculpa, porque... Realmente não quero ver o que acontece aí, gente. Certo, atroz. Vamos aqui. Salvar essa noite. Desculpa aí, pessoal. Tá, agora eu sei que esse aqui não é. Então vamos dar uma olhada nessa aqui. Outro, tá. Seu, talvez esse? Não. Era o outro. Eu sei que... Eu sei que é uma coisa. Que quando a gente é atingido parece o metão Mario. E... Já sabemos, né? Sério? Obrigado. Eu preciso de mais uma. Eu nunca passei desse aqui. Se eu for no melhor, a gente tem que entrar naquele barco. Só que eu não sei como eu entrei. Eu gostei do aquário. Ficou bonito. Só queria saber o que é esse aqui. O que é esse aqui? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.